Compre imóvel com dinheiro vivo, igual a família Bolsonaro, tá ok? De onde vem tanto dinheiro vivo da família Bolsonaro? Pago em dinheiro vivo! Cadê essa explicação, né, desse dinheiro? Ué, diz que não tem corrupção. Vai enganar outro, irmão, acabou-se. Tem que falar pro povo da onde vem essa grana. Botei nele, me arrependi. Você tem dinheiro na mão vivo? Não. Então? Eu não tenho dinheiro. Mas o Bolsonaro tem. Fora, Bolsonaro! É um escândalo tamanho família. É um escândalo.